O trabalho conjunto de vários órgãos públicos resgatou mais de 1.500 trabalhadores em situação semelhante à de escravo em 2014. No total foram 248 ações. Os setores mais fiscalizados foram pecuária, construção civil, agricultura e carvão. Nesta quarta-feira, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat e o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, discutiram a erradicação do problema. Entre os temas, a suspensão, no fim do ano passado, por meio de liminar da justiça, da Lista Suja, que publica os nomes de empregadores notificados por infrações. No ano passado, o cadastro foi premiado no concurso de boas práticas da Controladoria Geral da União, na categoria Promoção da Transparência. Nós já estivemos com o procurador, o advogado-geral da União, entregamos uma nota, ele já também está participando, vai trabalhar nesse processo. E hoje pela manhã nós estivemos com a ministra Carmen Lúcia, tratando de outro assunto, que é a questão do julgamento dos que mataram, assassinaram os três auditores fiscais e o motorista lá em Minas Gerais, há 11 anos atrás, e aproveitamos a oportunidade também para pedir a ela, como ela responde hoje pela presidência do Supremo, e o que ela fará a partir de segunda-feira no sentido de agilizar a análise desse pedido. A última publicação da lista suja trazia 574 pessoas físicas e empresas. Segundo o Ministério do Trabalho, este número já passou de 600. A divulgação do nome das empresas infratoras pode gerar restrição de créditos em bancos, suspensão de contratos e multas. As consequências administrativas e criminais para as infrações, mesmo com a suspensão da publicação, continuam. O cadastro de empregadores infratores existe desde 2003, e essa é a primeira vez que teve a publicação suspensa. Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat, a chamada lista suja é um dos principais instrumentos de pressão, constrangimento e combate ao trabalho escravo. A liminar foi pedida por uma associação de incorporadoras da construção civil. O setor teve, no ano passado, mais de 400 trabalhadores resgatados de situações degradantes. As empresas que comprovadamente, depois de direito que elas têm de se defenderem, a notificação for mantida, isto vai estar disponível, ou seja, estas empresas vão estar disponíveis para qualquer cidadão brasileiro, com a lei da informação, acessar a estas empresas, entende? Então, a medida adotada, ela entra um pouco em contradição com a prática de transparência que o governo, tanto o presidente Lula quanto a presidenta Dilma, tem mantido com a sociedade. Depois da construção civil, as outras atividades com maior número de trabalhadores identificados foram agricultura com 344 trabalhadores, pecuária com 228, extração vegetal com 201 e carvão com 138 trabalhadores resgatados. Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Piauí foram os estados com maior incidência de trabalhadores identificados em situação de escravo. Olhando hoje o mapa do Brasil, é difícil encontrar uma localidade que o estado já não tenha se feito presente. E voltamos às nossas atenções, a essas práticas novas, que poderiam até estarem sendo desenvolvidas há mais tempo, mas que o estado não tinha percebido e não tinha, no momento pretérito, atuado. Navios de cruzeiro, recebemos denúncias e realizamos uma operação com a identificação de 13 trabalhadores. E estamos atentos, em 2015 vamos continuar com atenção a essas áreas pouco frequentadas, essas atividades que ainda não tinham merecido atenção. Para denunciar práticas de trabalho escravo, basta ligar para o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos. O serviço funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de todo o Brasil, por telefone fixo ou móvel. As denúncias podem ser anônimas e o sigilo das informações é garantido quando solicitado.